Estou aqui de volta mais uma vez para mostrar mais um belo lugar aqui na nossa região Cariri. Lá atrás, não sei se está dando para ver legal aí, cidade de Juazeiro do Norte. Está ocorrendo uma competição, uma corrida promovida pela Casa das Bicicletas, juntamente com o amigo Fabiano Fobike. Parece que os dois estão ajudando na organização desse evento e a conclusão, o término da prova vai ser aqui no Horto. Aos amigos que vêm de fora, que não conhecem aqui a região, quando estiver participando da prova, não gaste o gás no começo da prova não. Porque para chegar aqui no Horto, quando vocês pegarem, eu acho que depois do Sítio Leite, eu não sei se vai ser pelo Sítio Leite ou pelos Popôs, vai ser subida até chegar aqui no Horto. Aproximadamente o quê? Uns 5 quilômetros só de subida. Uns 4 a 5 quilômetros de subida. Subidazinha top mesmo. Fica aí a dica já. E também no próximo mês, estará ocorrendo na cidade de Altaneira, a prova de número 50 já realizada ali pelos amigos da trilha Sítio Poças. Promovido também com o apoio do amigo Soares, que sempre está a incentivar aos jovens dali e também os amigos aqui na região. Promove também uma grande corrida ali. Um circuito de XCO, um dos mais tops que eu acho aqui da região, um dos que eu mais gosto, mesmo aqui. Ali na trilha Sítio Poças, município de Altaneira. Todo ano também, no mês de junho, ele promove as 3 horas de MTB nessa mesma trilha. E durante o ano todo, ocorrem etapas sempre no último domingo de cada mês. Então no próximo mês, no último domingo, estará ocorrendo a etapa de número 50 já sendo promovido por aquela turma ali. Tudo partiu do amor que ele tem pelo MTB e aí foi incentivando e hoje já gerou uma prova que coincida já em todo o Ceará e nesse Brasilzão. Fica aí a dica das próximas provas. Casa das Bicicletas já mês que vem. Tem também a corrida no parque. Eu não sei as datas das corridas, como eu estou voltando a me atualizar agora, mas quero pelo menos agora já participar, pelo menos para estar brincando juntamente com os amigos. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer o carinho de todos na primeira postagem que eu fiz. Na primeira postagem que eu fiz, que... O amigo Wagner ligando, só um momento. Wagner! Ei, Vavá! Calma aí que eu estou fazendo uma live aqui. Aí eu também quero agradecer ao carinho dos amigos, né? Na primeira postagem que eu fiz, Wagner mesmo era um dos que ele estava falando. O amigo Dodô, o amigo Gil, o amigo André de São José do Belmonte, deixa eu ver, Alamo, meu Deus, quem mais? O seu Lili, Astro Leonardo, Beto, Muitos outros. Muitos outros. O veinho que eu sempre ando com ele, que faz eu sofrer. Agora eu vou mudar de treinador, porque o veinho nem foi pode, parece, nas 12 horas e o irmão dele foi. Vavá! Vavá! Era para tu ter feito o meu vídeo, que aí eu já botava aqui tu também. Você vai sair nesse aqui, menos eu falando no telefone contigo. Ei, pois a todos um abraço aí, que a gente possa nos rever, nos encontrar nas próximas competições. Um abração aí. Um abraço para tu, Wagner! Tchau!